Fala meus amigos do curso de cavaquinho! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma batida básica de samba e pagode pra cavaquinho. A batida que eu vou ensinar é essa aqui. Pra gente fazer essa batida, a gente vai contar sete vezes o ritmo pra baixo. A gente primeiro vai fazer pra baixo. Sendo que no quatro e no sete a gente vai fazer a repicada. A repicada é quando a gente dá um duplo toque assim pra baixo. Então a gente vai contar. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, sete. Eu vou fazer só pra baixo e depois a gente coloca a batida pra cima. Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Então, depois que você treinar isso bastante, você vai colocar em cada uma que você fizer para baixo, tirando as duas da repicada, você vai fazer uma para cima. Então vai ficar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4... A CIDADE NO BRASIL Ótimo Então vou dar um exemplo pra vocês A gente vai usar os acordes de Mi, Mi maior e Lá maior E a gente vai fazer uma batida dessa completa em cada um dos dois Vai ficar assim Mais rápido agora A CIDADE NO BRASIL Então essa foi a dica rápida de hoje Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu explico direitinho Valeu? Se tiver alguma sugestão de música pra eu ensinar com essa batida Coloque nos comentários também que eu faço um vídeo Valeu!